E aí, tudo bem com você? Se você clicou nesse vídeo, certamente você está um pouco curioso para saber como que está o novo SEO da Microsoft, como que está a cara do Windows 11, se ele está rodando liso, se está funcionando tudo certinho, se você já pode migrar aí para o novo SEO, tudo isso você vai conferir nesse vídeo. Só antes, eu peço para você, se você é novo por aqui, clica no se inscrever, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Sinta o dedo no like também porque é muito importante, o YouTube entende que o vídeo está bacana, divulga para mais pessoas e isso me motiva, me ajuda a trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Beleza? Então dá essa força aí pessoal, sinta o dedo no like porque isso é muito importante para trazer conteúdos aqui para o canal. Beleza? E vamos começar falando aqui sobre essa barra de pesquisa, agora centralizada, né? Antigamente aqui da esquerda para a direita com seus ícones favoritos, o Windows resolveu adotar essa barra centralizada. Ao clicar no menu inicial, ele abre essa caixinha aqui com os seus aplicativos fixos aqui, ou todos os seus aplicativos, você pode consultar em forma de lista, assim como acontecia no Windows 10, só que aqui do lado esquerdo, tá? Aí você vai falar, beleza, mas eu não curti essa barra, eu quero voltar ali o padrão que era, eu acho mais prático, mais acessível. Você consegue fazer isso tranquilamente clicando aqui sobre a barra de tarefas com o botão direito, vindo aqui em configurações da barra de tarefa, acessando essa parte aqui, ó, comportamentos da barra de tarefas. Aqui você tem o alinhamento da barra, você está marcado ao centro, só tem duas opções, que ao centro ou à esquerda, você pode clicar aqui para a esquerda e ela volta aqui naquele padrãozinho que você já está acostumado. Porém, o menu inicial ainda tem aquela cara, tá? Esse formato aqui, com seus aplicativos fixados, você pode subir e descer, ou se você preferir, você pode clicar aqui em todos os aplicativos e conferir a lista completa, tá? Se você quiser voltar, vem aqui em configurações, comportamento da barra de tarefas, volta para o centro e fica aqui no novo layout do Windows 11. Esses aplicativos aqui, sem novidade, né, pessoal, você consegue fixar aqui o que você acessa com mais frequência, isso é só clicar com o botão direito aqui e fixar na barra de tarefas. Por exemplo, aqui eu tenho um aplicativo aqui, o Xbox, ele não está fixado. Se eu fechar aqui, ele só me ia precisar acessar aqui direto, lá no caminho, aqui, ou nos fixados, ou localizar ele aqui em todos os aplicativos, ou usar aqui a barra de pesquisa, sem novidades até aqui. Essas são algumas mudanças da barra de tarefas, você tem esse ícone aqui que mostra todas as áreas de trabalho, você pode abrir outras aqui, se preferir, abrir várias áreas de trabalho e assim fazer diversos trabalhos aqui, se organizar da maneira que você achar melhor. E essa barrinha aqui é aquela que ficava com as informações de tempo aqui, né, ficava próximo ao calendário, agora ele fica nesse formato de ícone. E você tem acesso aqui a diversas informações, notícias, clima, esporte, vai o que você escolhe no momento da instalação do seu sistema operacional. Clicando com o botão direito, nós temos aqui algumas mudanças no menu, né, ele está com esse exibir aqui, com ícone no formato diferente, porém, a ordem e a funcionalidade continua a mesma coisa. Você tem o botão atualizar, que já aparecia na barrinha anterior, tem o desfazer, excluir o novo, para você criar suas pastas, os seus documentos. Tem acesso aqui, o atalho para configurações de exibições e personalizar, que se mantinha no antigo sistema operacional. Bem como abrir aqui um terminal do Windows, olha só, tem uma mudança aqui no texto. E quando você clica com o direito, você tem aqui um acesso a um novo tipo de terminal aqui, né, ele vem com um padrão aqui no PowerShell, diferente do próprio comando. Mas você também pode abrir aqui o antigo, clicando nessa setinha, e você tem algumas opções aqui, como o próprio PowerShell, o próprio de comando e o Azure CloudShell. Você pode abrir um direto aqui do PowerShell, somente clicando aqui no mais. E na hora da digitação, olha só que legal, eles têm as cores, né, continua aqui com o auto completar, pressionando o tab, o que facilita bastante. E aqui, se eu clicar com o botão direito e clicar em mais opções, ele mostra aqui aquela versão antiga, né, a versão anterior, que é o que aconteceu com o painel de controle, né, que ainda se mantém mesmo nas novas versões aí do sistema operacional da Microsoft. Se eu clicar aqui, por exemplo, em configurações e exibição, ele vai me trazer aqui para as configurações do monitor, e a gente já consegue ter uma visão geral aqui do painel, do novo painel de controle do Windows 11. Ele lembra um pouquinho aí, para quem utiliza Linux, talvez, o Ubuntu, talvez, parece um pouquinho, né, que tem essa barra de menus laterais com as configurações principais, e ao lado você tem aqui os submenus, né, as outras configurações, os atalhos para vídeo, som agrupado, tudo dentro do sistema. Na parte de Bluetooth e dispositivo, você tem a parte de impressora, seu telefone, câmeras, mouse, e por aí vai. Na parte de personalizações, você tem a parte do plano de fundo, as cores aqui, transparência do sistema, que mudou um pouquinho, é bem semelhante ali do que tinha no Windows 10. Você acessando assim, você não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade aqui, é só se atentar aqui os campos são bem parecidos. Aqui no efeito de transparência, você pode deixar ativado ou desativado, bem como escolher aqui, vamos voltar aqui, a tela de fundo, é essa tela mais escura, mas se você voltar aqui nas configurações, você tem aqui já uma pré-seleção, você pode mudar aqui, por exemplo, para cor branca, se você prefere esse menu mais branco aqui. Eu, particularmente, mostro aqui do tema dark, jogo para esse aqui, e se você quiser, você pode trocar aqui o papel de parede, você não precisa deixar esse. Trocando o papel de parede, ele não vai mudar também o tema do sistema operacional. Acessando aqui as pastas, navegação, o novo Explorer aqui do Windows 11, o que é que muda aqui? Olha só como que nós temos as pastas nos formatos mais arredondados, e aqui na barra superior nós temos algumas modificações. Os atalhos aqui em cima estão um pouco diferentes, você tem aqui um menu para criar uma nova pasta, caso você queira. Ele cria a pasta aqui naquele padrão normal, que você já está acostumado. E você tem aqui os atalhos para recortar, copiar, colar, renomear, compartilhar e excluir os seus arquivos e pasta, tudo acessível aqui. Ou no botão direito, olha só, tem essas opções aqui em destaque para facilitar talvez aí o seu uso. Já na parte do classificar não muda muita coisa, é a classificação de visualizações da pasta, por data de modificação, por nome, ou por tipo, ou mais essas opções aqui. E ainda você tem aqui a ordem crescente, decrescente ou agrupar por. Na parte de visualizar é aquelas visualizações diferenciadas, em ícones, em detalhes. Isso aí fica de acordo com a sua preferência, mas se mantém aqui e você consegue modificar facilmente no seu sistema operacional. Aqui nos três pontinhos nós temos outras opções aqui, que é de desfazer, limpar, otimizar, formatar. E temos aqui mais opções ou acessar a propriedade dessa pasta, tá? Quando você clica nesses três pontinhos e clica sobre propriedades, como eu estou aqui no disco local C, ele vai puxar as propriedades do disco local C. Se eu acessar aqui, por exemplo, documentos, eu vou clicar nos três pontinhos, propriedades, ele acessa aqui as propriedades da pasta documentos. Nos três pontinhos, novamente aqui em opções, nós temos aquelas opções gerais, né? Configurações gerais da pasta, o modo de exibição, quando você quer verificar aqui os arquivos ocultos. E aqui o minuzinho de pesquisa, certo? Nessa parte sem muita novidade. Outra modificação que você vai notar aí no seu sistema operacional é neste computador. Quando eu clico com o botão direito, você tem aqui algumas configurações, né? Parte de excluir, recolher, abrir em nova janela. E as propriedades. Beleza, eu acesso as propriedades do computador, mas tem outro menu que nós costumamos acessar, que é o gerenciar. E ele está escondidinho aqui em mais opções. Ele entrou aqui para esse submenu. E aí você entra naquelas opções antigas, né? Do Windows 10, por exemplo, Windows 7, enfim. E aí sim você tem aqui a opção de gerenciar, que vai te levar para aquela tela de usuários, gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de disco, que continua com a mesma cara, tá? Painel de controle. O antigo painel de controle ainda está presente no sistema, sim. Ele ainda continua aqui. Continua com a mesma cara, só com alguns detalhes de ícones que está diferente, tá? Olha só. Se você acessar aqui, por exemplo, Hardware e Sons. Dispositivos e impressoras. Você vê que ele só tem a reformulação aqui dos ícones, mas se mantém naquele padrão aqui de mostrar os dispositivos na parte superior. Impressor aqui embaixo. E os nãos identificados aqui na parte de baixo. Sem nenhuma mudança dessa parte, se você acessar outros menus mais conhecidos aqui como desistalar o programa, continua aqui naquele padrão que já se mantinha aí no Windows 7, no Windows 8, no Windows 10. Se mantém o mesmo. Embora aqui a outra tela de configuração, que é o painel que eu acredito que vai ficar para o Windows com o tempo, ele conta com algumas modificações, inclusive naquela parte do computador. Vou acessar aqui as propriedades. E se você notar, temos aqui uma diferença de agrupamento das informações, que na minha opinião está bem mais visível aqui, bem mais arrumadinho no Windows 11. Não que não funcionasse no Windows 10, mas também gostei aqui desse agrupamento aqui. Nome do dispositivo, processador, memória, ID. Aqui abaixo as informações do sistema operacional, o Windows 10 Pro, a versão da atualização, a data que foi instalada. E aqui aquelas outras configurações padrão. A chave de ativação do produto, a área de trabalho remota, que está naquele padrão aqui do Windows 10. Não muda muita coisa, muda o ícone, muda algumas características aqui. Mas a descrição continua a mesma. A forma de ativar e desativar continua a mesma também. Nós vimos todas essas modificações aqui no Windows 11, mas agora queremos saber algo importante. Como que está o desempenho do Windows 11? Já está valendo a pena instalar o sistema operacional, o novo sistema operacional da Microsoft? Bom, não dá para falar por todos os computadores, pessoal, porque tem a questão de configuração. Com base aqui no processador AMD, estou com o Ryzen 7, aqui o 2700, estou com 16 GB de RAM. Nessa configuração aqui, eu estou utilizando ele há mais ou menos uma semana e meia. Ele está rodando muito liso, não tem nenhum problema, tela azul, falha nos aplicativos que estão instalados nos programas, está rodando perfeitamente. Porém, eu ainda não consegui instalar todos os aplicativos, todos os programas que eu utilizo. Alguns têm a versão para o Windows 11, já que foi o caso aqui da placa de vídeo. Eu achei que não teria, que inicialmente, quando acessei o site da AMD, eu não encontrei Drive desenvolvido propriamente para o Windows 11. Tinha para o 10, talvez funcionasse. Porém, você fica com aquela dúvida, né? Fiz a instalação dele, o Windows já reconhece, só que ele não instala esse aplicativo aqui que é da AMD, tá? Vou tentar puxar ele aqui para mostrar para vocês, inclusive eu estou fazendo a gravação do vídeo com ele. Ele inicialmente não fez a instalação dele, porém reconheceu os dois monitores, consegui instalar os jogos, mesmo sem instalar a aplicação. Porém, eu precisei desinstalar, baixar, fazer a instalação. Ele desinstalou o Drive que o Windows tinha instalado, ficou só reconhecendo as telas duplicadas, não fazia extensão para o monitor. Mas aí, depois de fazer a instalação do Drive da AMD, voltou a funcionar tudo normalmente. Joguei aqui o FIFA 21, eu instalei apenas dois jogos aqui no Windows, só que eles rodaram perfeitamente. O FIFA 21 você já pode considerar ele um pouquinho pesado. E baixei um jogo aqui bem leve, que é esse Aragami 2, funcionando perfeitamente. Nessa parte de jogos, eu acredito que não tenha novidade, eu vou estar instalando outros jogos aí para fazer os testes. Mas se você está preocupado aí em execução de alguns jogos, você pode comentar, fazer só o seu comentário aqui no vídeo, que eu posso baixar, fazer o teste e comentar, falar para você se deu certo ou não. Dos outros aplicativos, pessoal, antes de mudar, é importante que você faça um teste, principalmente se é um programa que foi desenvolvido há muito tempo e não tem mais suporte. É o ideal que você faça a instalação de uma máquina virtual e faça a instalação por lá, antes de fazer definitivamente essa troca. Uma dica que eu dou para vocês é fazer um clone do seu sistema operacional. Assim você consegue retornar ao ponto que você estava facilmente. Tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como fazer clone de um disco para o outro. Mas essa ferramenta que eu mostro, esse clone de um disco para o outro, ele consegue criar imagens que você consegue restaurar depois o seu sistema operacional. Você pode clicar aqui no card e conferir esse vídeo. E se você já instalou o Windows 11, comenta aí abaixo se deu certo para você, se você está tendo algum problema. Você pode comentar e assim ajudar os outros usuários que estão com essa dúvida. Da parte de instalação, ela é bem simples, porém tem essa questão do chip TPM. Tem vídeo no canal também já explicando como fazer essa instalação se você não tem esse suporte na sua placa-mãe, não tem esse chip. Você consegue instalar sim o seu sistema operacional. O meu mesmo após essa instalação, ele deu uma mensagem de que eu não tinha a parte de security boot, mesmo estando ativo na minha BIOS, tinha a questão da UFI, parece. Eu não sei se foi exatamente isso. Eu não consegui fazer a atualização direto do Windows 10, então eu baixei a ISO do Windows 11 para um pendrive, fiz um pendrive botável e assim fiz a instalação do meu sistema operacional. Se vocês também tiverem dúvida desse processo e quiser um vídeo dedicado sobre isso, você pode deixar abaixo nos comentários. Bom pessoal, esse é um geral sobre o Windows 11. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para fazer a instalação é bem simples, porém sempre faça o backup antes de fazer qualquer modificação no seu sistema. Assim você evita dor de cabeça ou de perder os seus arquivos ou seu sistema operacional e ficar na mão. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de sinta o dedo no like. Se você não gostou, sinta o dedo no dislike também, está valendo. Valeu pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.